Lady Last, Rooks so Beatty Bovente Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda